A Secretaria de Saúde e a Prefeitura Municipal de Caicó irão disponibilizar pela primeira vez durante o nosso Carnaval pontos de hidratação para os foliões, principalmente no período de urto, o Carnaval de dia na nossa cidade. Pelo menos três pontos serão colocados para que os foliões possam se hidratar. Essas e outras ações que a Secretaria de Saúde irá disponibilizar durante o Carnaval, nós vamos saber agora com o Secretário de Saúde, Jetson Santos, que falou a reportagem do Caicó em Foco. Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura Municipal lança o Carnaval de Caicó para a imprensa no Estado, lá em Natal, e ontem a Secretaria de Saúde se fez presente para mostrar essa novidade. No final do ano de 2023 para início de 2024, o prefeito Tadeu nos procurou demonstrando preocupação com as altas temperaturas que estavam sendo registradas na cidade de Caicó, no Nordeste, e também com os noticiários de eventos pelo Brasil afora, que traziam essa parte de foliões, de espectadores desidratando na hora dos eventos devido às altas temperaturas. E aí a gente começou a pensar o que seria possível dentro das condições, claro, da Secretaria e da Prefeitura, e a gente conseguiu montar três pontos de hidratação. A gente planejou esses três pontos de hidratação, onde na parte superior desse ponto vai ficar uma pessoa com vaporizador de água, para que as pessoas que estejam no bloco e desejem passem por baixo ou do lado dessa estrutura, para sentirem mais essa refrescança, darem uma baixada aí na temperatura. E na parte de baixo nós teremos distribuição de água gratuita, água mineral, água potável, pronta para o consumo humano. Nós faremos isso nos dias de bloco matutino e vespertino, porque esse ano de 2024 também é uma novidade no Carnaval de Caicó, que os blocos têm mais essa interface do dia, e é quando na nossa cidade faz essas temperaturas mais altas. Então nós demonstramos aí esse interesse em contribuir, atendendo mais uma vez um pedido do prefeito Tadeu, que demonstrou essa preocupação com os foliões de Caicó e os turistas, e se Deus quiser a gente vai organizar aí para montarmos esses três pontos que serão distribuídos no corredor da folia. Já tem uns pontos específicos que vão ficar distribuídos ou vocês ainda vão analisar? Isso, o primeiro ponto, já que esses blocos que saem durante o dia, eles saem aí do Arco do Triunfo, então o primeiro ponto vai ser ali nas imediações da Biblioteca Municipal, entre a Biblioteca Municipal e aquela conveniência que tem ali na Avenida Seridó. O segundo ponto, e é o que a gente já divulgou na foto, é ali no Bradesco, e o terceiro ponto ali próximo ao Senador Guerra, que é onde o bloco faz a curva, para descer novamente a Avenida Coronel Martiniano. Edson, além dessa ação, quais as outras ações que a Secretaria de Saúde toma nesse período de Carnaval, que a gente sabe que não é só essa questão aí da água que vocês vão distribuir, mas tem todo um trabalho específico, inclusive com a ambulância, né, que ficam ali o pessoal, ambulâncias, enfermeiros. Eu queria que você falasse mais um pouco dessa estrutura que a Secretaria de Saúde vai dar também para o Carnaval. Isso, a Secretaria de Saúde, né, assim como todas as secretarias, ela é muito requisitada nos grandes eventos já se dado. No Carnaval em específico, além da gente, esse ano, montar esses pontos de hidratação, nós teremos o ponto fixo de pronto atendimento, né, que a gente chama de PA, de pronto atendimento, ali na unidade Silvino Dantas, que é na Avenida Coronel Martiniano, que geograficamente é a unidade mais próxima do percurso do Carnaval. Lá nós teremos todos os dias equipe médica, equipe de enfermagem, né, equipamentos compondo uma sala vermelha, que é aquela sala de tratamento intensivo, sala de pequenas cirurgias, 12 poltronas, né, leitos de observação e de hidratação e uma ambulância no local para, nos casos de maior gravidade, esse paciente que chega lá, esse folião que chega lá, ser transferido para os demais hospitais. Além disso, nós temos ainda três ambulâncias espalhadas por todo o percurso em locais estratégicos que possibilitam dar assistência ao folião e, possivelmente, numa transferência necessária, que ele possa chegar até a unidade de pronto atendimento, onde nós temos essa equipe, ou ao hospital mais perto. Em relação ao Hospital do Ceridó, que é o hospital que a Prefeitura, né, administra aqui na cidade, está tudo pronto, questão de diários também operacionais para o Carnaval? Sim, né, o Hospital do Ceridó, que é o hospital que é sobre gerência e administração do município de Caicó, ele está 100% abastecido de insumos, de medicamentos e com suas escalas garantidas. Nós somos referência, né, o Hospital do Ceridó, para a saúde materna e infantil e para a saúde da criança, temos a urgência pediátrica. É importante dizer isso porque a gente sabe que, por mais que Caicó esteja passando por festividades, as doenças, os casos não param de acontecer. Então, as gestantes, elas continuam parindo, as crianças, elas continuam adoecendo. Então, essas escalas estão garantidas, além disso também, para garantir a segurança dos turistas que vêm para Caicó, né. Então, a família que vem, traz uma criança, tem uma gestante na família, o Hospital do Ceridó, né, que é o do responsabilidade do município, ele está, sim, 100% organizado para o Carnaval 2024.